Olá, interrompemos a programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro tratou de questões do Ministério, em especial, das sugestões de veto da Lei de Abuso de Autoridade. Às 14h, ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o ministro apresentou um relatório semanal sobre a economia do país com ênfase na tramitação da nova Previdência no Senado, os pontos da reforma tributária e as consequências da subida do PIB trimestral. Às 16h, ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, tratou da agenda positiva do Ministério com temas tais como o Futuris e a possibilidade de aplicação de 2,5 bilhões de reais referentes ao fundo de multas da Petrobras com prioridade na educação básica. O ministro deliberou ainda sobre a assinatura, nesta semana, em cerimônia no Palácio do Planalto, sobre a medida provisória de liberdade estudantil e também sobre o decreto que regulará as escolas cívico-militares. Assuntos dos ministérios. Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem incrementado o Programa Nacional de Imunizações para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde custo-benefício. O Ministério irá disponibilizar nos próximos meses 44 milhões de reais para que municípios com até 100 mil habitantes possam adquirir câmaras frias e, com isso, ampliar a estrutura para armazenamento das vacinas e imunobiológicos. A medida foi pactuada na última quinta-feira, dia 29 de agosto, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, que é a instância de discussão e deliberação entre os governos federal, estaduais e municipais. Além do número de habitantes, o município precisa ter implantado o sistema de informação nominal no Programa Nacional de Imunizações, que é o CIP-NI. A medida visa garantir a qualidade dos imunobiológicos ofertados à população e a execução da Política Nacional de Imunizações dentro do padrão de qualidade e segurança do Sistema Único de Saúde, o SUS. Secretaria Especial de Comunicação. A SECOM lança amanhã a campanha da Semana do Brasil. Ela é uma ação do governo federal que prevê promoções e que será realizada pela primeira vez no Brasil, na Semana da Pátria, no período de 6 a 15 de setembro. As comemorações estendidas da Semana de 7 de setembro, além de promover o patriotismo e melhorar a imagem do país no exterior, pela primeira vez, contarão com ações visando estimular a economia nacional. A ideia da campanha surgiu após o governo federal identificar um vazio de ações promocionais no mês de setembro. A partir daí, a SECOM sugeriu aos varejistas ações promocionais na Semana do Brasil. A iniciativa será coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, e tem por objetivos aquecer a economia, movimentar o comércio e estimular o turismo interno. Segundo o presidente do IDV, Marcelo Silva, abre aspas, Setembro é um mês de baixo apelo promocional, mas importante por ser um termômetro de confiança que antecede o último trimestre de cada ano. Queremos criar um evento para aquecer a economia, juntamente com o resgate do patriotismo, como acontece em outros países, fecha aspas. No âmbito das ações do lançamento da campanha, a empresa brasileira de Correios irá lançar um selo comemorativo da Semana do Brasil. Ministério da Cidadania A delegação brasileira teve uma campanha histórica nos Jogos Parapan Americanos de Lima, no Peru. O país liderou o quadro de medalhas desde o primeiro dia de provas e fechou a conta no topo do quadro de medalhas neste último domingo, conquistando o total de 308 medalhas, sendo 124 medalhas de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Desse total de medalhas, 287, ou seja, 93,18%, foram conquistadas com a participação de atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou o seguinte, abre aspas, Nós estamos investindo muito na questão do esporte. Esse é o esforço para buscar cidadania plena para todos os brasileiros. O esporte é uma forma de fazer essa diminuição das desigualdades e fazer com que eles brilhem no esporte para a alegria de todo o país. Fecha aspas. Neste ano, o Ministério fez a recomposição de orçamento do programa Bolsa Atleta, revertendo o corte sofrido no fim de dezembro de 2018. Como parte das ações dos 100 primeiros dias do novo governo, houve um aporte de 70 milhões no programa, o que possibilitou dobrar o número de atletas olímpicos e paralímpicos apoiados pela iniciativa, passando de 3.058 para 6.199. Agora eu me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa tarde. Portavoz, Jussara Soares, do Jornal Globo. Como vai, Jussara? Portavoz, eu tenho algumas dúvidas. Mas, sobre a Semana do Brasil, o que o senhor me falou, que horas vai ser o lançamento amanhã? Vai ser pela manhã, à tarde? Vai ser à tarde. Tá. Hoje, o presidente vem falando que vai conceder indulto para algumas pessoas específicas. E aí ele citou no final de semana o exemplo do caso do Carandiru e do Eldorado de Carajás. Eu queria saber, para entender melhor, vai ser indulto ou será uma graça? Porque, pela legislação, são coisas diferentes. E nesses dois casos, porque pela legislação, crimes hediondos, eles não podem ser... não podem receber o indulto. Contemplados. Contemplados. Então, eu queria entender melhor isso. Posso fazer outra pergunta? Tá, sim. Perdão, desculpe. É só essa? Essa. Primeira essa? Tá bem, tá certo. O presidente seguirá rigorosamente o previsto na legislação. Não obstante, ele compreende que se fará necessário um análise mais cuidadosa quanto aos profissionais da segurança pública, entre eles, os policiais civis e militares, geralmente esquecidos, que já possam ser atingidos por sua decisão. Então, de forma bastante objetiva, o presidente vai ater-se à legislação em tóton para a efetivação desse indulto. Ele não tratou comigo da questão que você colocou, que é a graça. Ou seja, ainda é um estudo, porque são coisas diferentes. Com relação, são coisas diferentes. A primeira parte está sob uma análise mais detida. E a segunda, que é essa questão de graça, ele não tratou comigo. Sobre esse encontro hoje com o ministro Moro, eu queria saber se daí a gente já consegue dizer quais são os pontos que serão vetados. Porque no final de semana o presidente também falou que pelo menos nove pontos devem ser, e um ele estava sob análise ainda. Já tem algum detalhe a mais sobre isso? Ele comentou, são dez, e ele já está vivamente decidido sobre nove, que 90% dos vetos apresentados pelo ministro Sérgio Moro serão atendidos por ele, presidente da República. E o último desses vetos, ele ainda está por analisar, não considerando ainda no momento vetar ou não, ainda está sob análise. Então, daquilo que o ministro da Justiça e Segurança Pública promoveu e apresentou ao senhor presidente, nove efetivamente ele já decidiu. Quais são? Eu não posso adiantar. Ok. Agora, só duas coisas em relação à agenda. A viagem de Letícia está confirmada? Para? Letícia Colômbia. Não. A viagem de Letícia hoje, nós tivemos um avanço com relação a ela, que é a seguinte. Por questões de orientação médica, o presidente precisará, a partir da sexta-feira, entrar em dieta líquida. A consequência disso, naturalmente, é praticamente inviabilizar uma viagem à Letícia nesse momento. O que é que o governo brasileiro está antevendo? A possibilidade de um substituto ao presidente da República, uma autoridade que possa substituí-la nesse evento, substituí-lo nesse evento, ou, eventualmente mesmo, a postergação, a fim de que o próprio presidente, pela importância que ele atribui ao tema, possa estar presente em uma futura reunião. E ainda, agora, por fim, sobre a 7 de setembro. Qual deve ser a programação, custos, o que vai ter acesso? Eu tenho alguns dados para vocês. Até o momento, as informações que nós temos sobre o desfile de 7 de setembro são as seguintes. Estarão cerca de 3 mil militares desfilando ao longo do nosso eixo monumental, 2 mil militares envolvidos com segurança e trânsito, cerca de 1.500 instituições civis, como escolas do DF, crianças do Distrito Federal atendidas pelo programa Força no Esporte, do Ministério da Defesa também vão desfilar. Tropas fora de Brasília, que estarão presentes. Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. Tripulações de blindados da Marinha e do Exército Brasileiro. A aeronave da Força Aérea, que vem de Anápolis e do Rio de Janeiro. A aeronave do Exército Brasileiro, que vem de São Paulo. A aeronave da Marinha, que vem do Rio de Janeiro. E a famosa Esquadrilha da Fumaça, que fechará o desfile. A atividade levará cerca de 1h15 e não haverá discurso. Algum de vocês nos havia enviado uma pergunta com relação a isso. Então, o presidente não está promovendo um discurso nesse evento. Ao mesmo tempo, haverá uma exposição de equipamentos das três forças e dos órgãos de segurança pública, como ocorreu no ano passado, na própria esplanada dos ministérios, no período de 5 a 7 de setembro. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom, Matheus. Tudo jóia. Sobre o desfile, ainda sobre o desfile de 7 de setembro, considerando essa restrição médica que vai causar o cancelamento da viagem, o presidente está definido se ele desfilará em carro aberto. O senhor disse que ele não vai falar, mas ele vai participar, vai chegar em carro... Não, ele estará presente na cerimônia. Com relação ao tipo de veículo que ele vai utilizar, eu não tenho autorização para divulgar. E avanço um pouco mais, a primeira-dama já estará presente no palanque, obrigado. Já estará presente no palanque quando dá a chegada do senhor presidente. Só uma dúvida também, o senhor falou em cerca de 1.500 instituições civis, são 1.500 pessoas, é isso? O dado que me passou, que me passaram, são 1.500 instituições civis. Isso aí de todo o Distrito Federal, são escolas, grupos, etc, etc. Maravilha. E, por fim, o senhor citou, ao falar da agenda com o ministro Weintraub, da MP da Liberdade Educacional. Eu confesso que eu nunca ouvi falar sobre isso, a gente tem detalhes? Com relação à questão da carteira de identidade digital. A carteira de identidade digital deve ser assinada esta medida provisória na próxima quinta-feira. E, com relação às escolas cívicos militares, ao que tu nos diga na sexta-feira. Uma é medida provisória, a da carteira de identidade, e o outro é decreto, no caso das escolas cívicos militares. Mas, só para esclarecer, essa da carteira de identidade digital, essa carteira estudantil digital, imagina... Sim, carteira estudantil digital. Seria aquela ideia de não vincular mais a UNE, a UBS, enfim, tirar... Nesta informação, como vai proceder-se as questões administrativas no entorno, inclusive, da carteira de estudante antiga. Neste caso, eu te rogo que avance a pergunta ao Ministério da Educação. Portavoz, Pedro Velela, da Agência Brasil. Boa noite. Então, a carteira de identidade estudantil digital, quinta-feira. Quinta-feira. Assinatura de medida provisória. Sim. O horário mesmo? Ainda está por ser definido, o ministro Weintraub tratava com o presidente, quando eu adentrei para o pré-brief. Eu queria... O presidente, hoje pela manhã, ele comentou sobre uma polêmica envolvendo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com o secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia. O presidente chegou a dizer que pediu uma apuração do caso, ligou para o ministro da Economia também para que ele pudesse apurar essa questão. Eu queria saber se houve uma evolução de lá para cá em relação a esse caso, o que o governo pretende fazer, se o governo já descobriu se há, de fato, alguma situação ruim nessa relação entre os dois. Há algum problema identificado e o que o governo pretende fazer em relação a isso? Está bem, Pedro. O presidente conversou com o ministro Paulo Guedes e aguarda do ministro esclarecimentos com relação ao ocorrido. Segundo informações que nós obtivemos do Ministério da Economia, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é o senhor Carlos da Costa, está tomando as providências judiciais para interpelar o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que é o senhor Luiz Augusto de Souza Ferreira. Nesta segunda-feira, o secretário afirmou que todas as suas solicitações foram feitas com a determinação que deveriam passar pelas áreas jurídicas competentes. Então, é um ponto específico do Ministério da Economia, não obstante, a fim de promover uma melhor transparência junto a vocês, nós estamos adiantando a nota do Ministério da Economia. Só uma última questão de agenda. Quarta-feira, Anápolis... Anápolis confirmado. Tá. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da Rede TV, tudo bem? Tudo bom. Hoje, mais cedo, o presidente também falou que, apesar da cirurgia, continua com a intenção de ir à ONU, à Assembleia. Tem algum detalhe sobre previsão de data de... 22 a viagem, retorno 25 de setembro, com o discurso do senhor presidente no dia 24. Os detalhes mais aprofundados da viagem ainda estão por análise da nossa chancelaria e da própria presidência da República. Mas ele vai, pode ter certeza disso. Estava de férias, cara? Não, na verdade, eu estou cobrindo férias. Tinha uma repórter. Porta-voz Ricardo, Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta de agenda sobre quarta-feira. Hoje teve uma agenda aqui no Palácio do Planalto do presidente com a direção da CONAMP. E o presidente foi convidado para participar do congresso deles, que vai ser quarta-feira, em Goiânia, à noite. Eu queria saber se tem alguma possibilidade do presidente ir a essa agenda. Obrigado. A agenda do presidente em Goiânia, até o momento, é a relativa ao KC-390. Anápolis, né? Anápolis, é. O KC-390 pousa em Anápolis e aí nós vemos um belo avião produzido pela indústria brasileira, com tecnologia brasileira, que já está sendo capturada e comprada por países. Eu sei, inclusive, que Portugal comprou cinco dessas aeronaves. Então, vai ser um salto de qualidade tecnológico e na área da soberania por meio da Força Aérea Brasileira. Paz e bem para vocês. Desculpe, Cláudia Gonçalves, TV Record. Só queria perguntar se algum chefe de governo, chefe de Estado, vai participar do 7 de setembro aqui com o presidente. Neste momento, nós temos informação de embaixadores. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto